Até que eu tô meio bonito assim com o cabelo. Meio bonito? Meio bonito ou meio velho? Meio, tipo, um delinquente emo gato descolado da escola. E eu tô, olha isso aqui, ó. Toqueiro descolado gato da escola. O que você acha? Não, acho que não. Mas tem gente que acha, Rosane. Se você acha, deixa um like. Galera, hoje não é 13, mas é sexta-feira. Um dislike. Você vai fazer um vídeo reclamando de cabelo, Rosane? Ah, foi você. Tem só cabeleireiro ali que tá assistindo, é isso? Não sei, mas se tiver... Vamos produzir conteúdo para as pessoas. Me liga. Meu número é 4012. Vamos produzir conteúdo para as pessoas. 8922. Hoje é sexta-feira pra gente, pode ser não pra você? Ah, agora eu sei porque eu tava estrando meu cabelo, porque eu tava sem o fone, ó. Depois que eu pôr fone... De novo no cabelo, Rosane? Sexta-feira 13, Puzzle, Rosane. Você ou Fred? O que é esse X? Puzzle. Somos os Jason. E nós temos que matar as pessoas. Ah, agora eu entendi que você falou direito, você tinha falado Fred. E o que acontece? A gente anda, mas a gente só para quando bater numa parede. Eu não consigo andar um quadrado aqui, tá vendo? Se eu puxar pra cá, ele bate. Não consigo, é isso. Já joguei joguinhos assim, já. A gente tem alguma coisa aqui pra ele parar, né? Faz virar. A gente tem que matar as pessoinhas, tá vendo? Mata um aqui. Demorou? Demorou. Como que eu chego no Fred? Esse cara é o Fred. Ah, tá. Agora esse cara é o Fred. Entendeu? Como que eu chego nele, Rosane? Tem que fazer o que? Tem que fazer um libre aqui, ó. Pega no monitor. Joga pra cá, joga pra lá. Por que tem um X? Morri. E agora? Caiu outra pessoa. Fatality. Fatality. E aí eu tenho que clicar certinho aqui, ó. E eu faço com sucesso, entendeu? Nossa, que jogo legal. Fase 2. Fase 2. É minha vez. Então vai lá, Rosane. Clicar no Fred e arrastar e soltar. Tá bom. Ele vai sozinho. Isso. Ó, a pessoa se assustou. Matou. Lógico que se assustou, né? Matou 2. Boa. Que usou ele. Que usou ele. Ele tem que clicar no lugar certo, hein? Carapó. Boa, Rosane. Boa, Rosane. Boa, Rosane. Passou de primeira. Passou muito boa nesse jogo de Natal Dotto. Increscente your rage indie. E você vai... Ó, se você acrescentar rage, você vai ganhar um bônus. Sangue. Sangue bônus. Aí, a mecânica e isso aí. O que é, irmão? Ah, é a mãe. É a mãe dele. Ó, rank 2, Rosane. Vamo lá. Eu clico aqui e vou abrir uma caixa. Que isso? Um prêmio? Um prêmio? Ah não, um taco de pence? Vamos lá, vamos abrir uma serra. Então tá, ó. Estamos aqui com a nossa faquinha. Nós temos que assassinar essa pessoinha. Ó, você tem que se lembrar... Lembre-se, Jason. Você precisa trapar as pessoas. Obrigado, mamãe. Quem entende inglês vai tá falando assim, não tem nada a ver com isso. Eu sou idiota. Vai dar ruim esse. Pera, vou vir pra cá, pra cá. Aí, joga pra lá. Aí, joga pra cá, pra cá. E chamei no X1. Aí, gole. O que que você fez? E morreu. E assassinou. Final, final, flambore. Eu tô achando muito fácil esse jogo. Calma, Rosane. É o início, né, Rosane? Ah, muito fácil, muito fácil. Talvez é porque eu já seja uma psicopata assim. Ó, você tem três pessoas, Rosane. Vai lá. Veja. Como, sei lá o que, correr, sei lá o que, sei lá o que, sangue. Mate eles, Jason. Sei lá o que, mãe. Faça isso pela sua mãe. Ah, é, faça. Passou rodo nenhum. E agora? Passou rodo no outro, Rosane. E agora? Não tem para onde fugir. Passou rodo no outro. Nem para onde se esconder. E agora? Agora. Agora eu tô com fúria. Ué, por que você fez isso? Ué. Era só... E aí, Rosane? Ô, Rosane. Mais de mil XP. Sou muito boa. Eu sou muito boa nesse jogo aqui. Muito boa. E agora? Agora, mãe, olha. Deixa eu ler. É muito legal de ler. Você pode vir aqui, vim 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 aqui. Isso é difícil, pera. Viu? É isso mesmo. Pode ir, vai. Por onde? Podia ter uma câmera aqui me mostrando, né? Assim? É Isso, muito bem Você que eu sou boa nesse jogo? Que engraçado Aí ele errou, né? A altura Tipo, a menina é tão pequena Já chama o outro aqui, ó Não saiu essa outra pessoa Não sei, Rosane, não Eita Nossa, rasgou ela no meio No meio, Rosane? No meio, Rosane? Agora é minha vez de novo, porque você fez a outra Não, é minha vez Eu só te ajudei, me devolve Não, eu não pedi ajuda Eu vou te ajudar de novo Ah, mas isso tá muito fácil O quê? O quê? Você quer? Ah, ele tem medo de água, lembra? E agora, Rosane? Ele tem medo de água Eu tenho que matar ele De um jeito que eu não faleça Matei ele aqui, ó Aí agora tem que voltar, ó Parecia fácil Mas não, Rosane Eita, Fatality Oh, mas é criativo o jogo Cada hora o boneco tá batando o outro boneco Ele não fica só arrancando a cabeça dele Blá 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 A minha vez agora Tica Outra arma? Ah, um taco Ah, a gente só tem um carro E agora, como você chega no carinha? Ih, Rosane Ih, deu velha Ih, Rosane Noob Deu velha Deu, como dá reset É uma jadinha muito legal Ai, não tem pra onde ela fugir, ó Que isso? Puxou ela pelos pés Tipo, é tipo Pau, pau, pau Que fofinho, parece o Booty Puck Nossa, ele se espaga só ela no chão Não parece o Booty Puck? Parece o Booty Puck Vamos destruir essa caixa aqui e ver que ela Não sei o que é isso Uma lança Ih, Rosane Olha quantas pessoas Eu vou lá pra você Não Você pode blá 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 Ok Vamos ver como é, né Ah, bom saber que eu não preciso entrar ali Vou matar todo mundo queimado Ah, e nessa se Jason aqui nem trabalhou, né Nem vimos como é a lança Agora vamos ver Eita Vai pra cá Desce Vira Empina E é bola É Boa, Rosane Boa, Rosane Você é muito inteligente, meu Muito inteligente Aí, essa cabecinha, Rosane Ai Não serve só pra abraçar os cachorros, né Não, eu uso os braços pra abraçar os cachorros na cabeça Mas é a cabeça que manda os braços abraçar o cachorro Não, é o coração Desce Não, desce, desce Não Pra cá Você tem que vir pra cá, ó Pra cá Pra cá Boa, Rosane Boa, tem que ir pra lá Aí Mas qual é o problema desse Jason? Ele movido a corda? É, o joguinho, Rosane Se o Jason não fosse assim, qual é a graça do jogo? Matar os outros Todos os outros morreram afogados Esse daí foi o único que conseguiu sair Ah, sabe nadar, sabe nadar Você sabe nadar, BudiPock Ah Quê? Isso é novo, hein Tchum Bom de mira, bom de mira, bom de mira Ah, jogo que você tá me trolando Por que que crashou? A gente passou de fase O jogo tá me trolando, Rosane Vai ter que passar de novo Aqui, aberto o Jason, ó Jason de roupinha E a gente libere Se as pessoas derem like no vídeo Ah, de novo Mas agora já tá fácil Ah, de novo Agora vai crashar de novo, né? Completo, Rosane E agora Fomos para a prisão Será que continuamos? Depende de você Não se esqueça de deixar seu like A gente vai ser ouvido no vídeo que vem Não, peraí, peraí Like A gente vai se ver no vídeo que vem Mas eu já te vejo Fiquem todos com Deus Um grande beijo a todos E tchau